O primeiro soco, ele entra reto, é o Usuki, o Jack, normal, o segundo nesse caso, o que o primeiro retorna, o segundo, ele entra subindo, é um Agatetsuki, é um soco com a serbente, então um, dois, aqui, então um, dois, retorna, retorna, olha agora, um, dois, três, então, olha, aqui, devagar, um, dois, três, retorna, olha, aqui, olha, aqui, certo? Simples, olha aí, é, um, dois, um, dois, três, aqui, um, dois, três, olha, um, dois, três, três o que? Martelo subindo, então são duas entradas razoavelmente simples. Legenda por Sônia Ruberti